Olá, muito boa noite, está no ar mais uma edição do programa Conexão Feira do Livro, direto aqui da Praça da Alfândega, ao vivo, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, que está na sua edição de número 61. Nós falamos aqui na frente do stand da TVE e da FM Cultura, de onde a gente transmite para você as informações sobre o evento, lançamentos, seminários, entrevistas e, no caso de hoje, eu converso daqui a pouco com o Paulo César Peixeira, ele que está lançando o livro Negalu, uma dama de barba mal feita. Daqui a pouco ele vai falar sobre esta personagem de Porto Alegre, mas antes, a Patrícia em Salvador e tem outras informações. Ali no centro da Praça da Alfândega, a Patrícia é com você. Olá, Newton. Olá para quem está assistindo a TVE. A gente está na última semana da Feira do Livro e eu já estou aqui de papo com a professora atriz e escritora Lourdes Kaufmann, que autografa na quarta-feira, sete da noite, esse livro que ela está segurando na mão aqui é Aventuras na Redenção, o sumiço de Santos Dumont. Lourdes, qual é a trama desse livro? Essa obra aqui, ela trabalha com a questão da investigação, envolvendo as crianças, são três meninos e uma menina, mais uma avó, e eles se envolvem na investigação porque eles são muito preocupados com o Parque Farroupilha. Essa avó costuma levar os netos no Parque Farroupilha. Tem um primeiro livro em que houve assim um trabalho que é este aqui, que houve um trabalho com a natureza, as crianças fazem aventuras nas árvores, nas raízes, no lago e nesse aqui agora, eu andando pela Redenção, eu fiquei preocupada com quanta coisa que está estragada, as pessoas estragam, as pessoas jogam lá e pintam um busto, o que é isto? O respeito aos monumentos da cidade, o respeito à história da cidade. E essa preocupação fez com que eu escrevesse este livro, que é o sumiço do Santos Dumont. Há alguns anos atrás, sumiu o chapéu só. Aí eu peguei, fiz o sumiço dele inteiro, todo o busto e as crianças que já são acostumadas por essa avó a respeitar o parque, eles ficam indignados e eles buscam então com as armas deles, que é celular, internet, pesquisa daqui, pesquisa de lá, eles buscam a solução. A solução acontece, só que eu não vou dizer como, mas que eles ajudam, a polícia ajudam. Também é uma forma de aproximar a criança, a criança adolescente, através da leitura do parque, não é? Com certeza. Eu acho que o nosso parque, ele tende a ser mais propagado, mais propaganda, mais marketing bom. Porque existe assim, ó, acontece um acidente lá, ou uma morte, ou um estupro, um assalto, é um auê danado a respeito daquilo. Só que isso acontece, são poucas coisas em relação ao muito que o parque nos dá, em relação às muitas coisas que acontecem de bem lá dentro, né? Os concertos, as exposições, aquele brique, né? A natureza, a vida ao ar livre. A natureza, a vida ao ar livre, tu vai pra lá, tu pode soltar as crianças, tu pode brincar com as crianças sem problemas nenhum, porque existe segurança assim, o que acontece de vez em quando, acaba ganhando por causa... é mais forte, né? Parece que o mal é mais forte. E eu acho que a gente tem que incentivar o conhecimento e a passear lá e a usar aquele parque, porque ele é extremamente importante. São raras as cidades do Brasil, no mundo existem parques grandes e bonitos, mas no Brasil são raras as cidades que tem um parque tão lindo, tão grande, no meio, assim, no centro da cidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu tenho um terceiro livro que já tá ali bem zepronto, que é sobre os animais que a gente encontra lá na Redenção, e tem um quarto livro que eu vou trabalhar com aquele parquinho, assim, né? Uma coisa mais de assassinato mesmo, né? Que eles gostam disso. Esse primeiro aqui, ele é mais direcionado para crianças de terceiro, quarto, no máximo quinto ano do ensino fundamental. O sumiço dos Santos Dumont, que eu vou autografar agora na quarta-feira, aqui às 19 horas, ele é focado para adolescentes, pré-adolescentes, sétimo, oitavo ano do ensino fundamental. Muito obrigada, então, Lourdes Kaffner, professora atriz. Newton, é contigo. Tchau. Valeu, Patrícia. O bacana é que aqui na Feira do Livro estão passando muitas pessoas. Sempre lembrando que ali na área central tem o espaço dos autógrafos, tem também um lugar para bater papo, a Praça da Alimentação, enfim, muitas atrações na Feira do Livro, que vai até o próximo domingo aqui na Praça da Alfândega. E eu converso agora com o jornalista, escritor e pesquisador Paulo César Teixeira, ele que está autografando amanhã, aqui na Feira, o livro Negalu, uma dama de barba mal feita. Tudo bem, Paulo, parabéns por mais esse livro, mais esse projeto de pesquisa encerrado. Mas vamos começar contando um pouco para quem não conhece, quem foi a Negalu, porque ela também tem um nome de batismo, né? Exatamente. A Negalu, na verdade, chamava-se Luiz Ayrton Farias Basto, mas a partir do final da adolescência, início da juventude, ela passou a assumir um codinome, Negalu, e foi justamente o período em que ela assumiu a sua homossexualidade publicamente. E desde então, praticamente só a avó dela, que foi quem criou a Negalu, chamava-se Luiz Ayrton. Ela passou a ser conhecida em toda a cidade como Negalu. E ela foi um negro homossexual, precursor, pioneiro na cidade, justamente por ter assumido essa sua condição, essa sua homossexualidade no período em que a cidade era muito mais conservadora e também na época em que o país vivia uma ditadura militar, né? Que não era fácil. E era um momento, é claro, décadas de 70, 80, 90, um momento em que muitas questões na área do comportamento e da cultura estavam em transformação, né? Exatamente. E a Negalu é esse personagem que é símbolo de um determinado espaço de transformação, mas que também transitava com outros locais, né? Com o carnaval, com a cultura. Como é que ela transitava por essas outras áreas? Um dos aspectos que também me atraiu na personagem Negalu é que ela não se restringia a guetos, né? Embora fosse um homossexual assumido e tivesse uma atitude bastante ousada, eu até diria espalhafatosa, no sentido de assumir a sua condição sexual. Ela nunca foi uma militante fanática do movimento gay. Ao mesmo tempo ela circulava, como você falou, no carnaval, ela circulava nos concertos eruditos, porque ela foi cantora dos corais da Ospa e da URGS. Ela tinha uma voz grave, né? Ao mesmo tempo ela estudava balé clássico, uma bailarina russa chamada Marina Fedoseyeva, que é também um personagem fascinante. Então o livro conta a história da Negalu, mas ao mesmo tempo ele descreve os ambientes com os quais ela convivia, né? E outros personagens com quem ela convivia também. Aqui a gente está vendo uma foto, né? Da Negalu participando como bailarina. Exatamente. Era um dos espetáculos que todo final de ano os alunos da Marina Fedoseyeva, que é essa bailarina russa, que inclusive foi do balé Kirov. Era um personagem extraordinário. Eles faziam um concerto, uma apresentação no salão de atos da URGS. E a Negalu chegou a participar de uns quatro, cinco desses espetáculos. Uma questão que também chama a atenção na trajetória da Negalu é que ela tinha uma maneira muito irreverente de ser, né? E nem por isso deixava de ser crítica. Sim. Ela, nesse sentido também, ela colocou dentro do ambiente cultural da cidade naquele momento, até vou ler aqui uma frase da Mary Mezari, a nossa saudosa radialista e jornalista. Que era muito amiga da Negalu. Que morreu recentemente também. É o capítulo que chama assim, né? Uma dama de barba mal feita. Inclusive, é o último capítulo que faz uma costura geral do que veio antes e também dá nome ao livro. Bom, e falando sobre a Negalu, a Mary Mezari diz o seguinte, a Negalu me ensinou a ser revolucionária, sem fuzil, mas com atitude. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a Mary resumiu bem. O que se destaca no personagem da Negalu é a atitude que ela tinha, né? A atitude de ousada pra época dela e muito firme de ser o que ela era. Acho que nesse sentido, acho que ela foi uma figura bastante política, né? Porque ela tinha a coragem de ser o que ela era, de fazer as coisas que ela gostaria de fazer num ambiente bastante hostil na época. Bom, o lançamento, ele acontece então amanhã, aqui na Feira do Livro, a partir das sete horas da noite. Não, vamos lá. A partir das dezoito horas vai acontecer um evento aqui na Sala Oeste do Santander que alguns amigos da Negalu vão estar ali batendo um papo, contando um pouco suas histórias, a convivência com a Negalu. E às oito da noite vai acontecer a sessão de autógrafos aqui na Praça Central. Legal. Lembrando que essa edição é da editora Libretos e teve financiamento também, né? Libretos, com financiamento do Fundo ProArte, o design gráfico da Cló Barcelos e a produção de fotos da Tânia Maynard. Paulo, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Muito obrigado. Pedindo o nosso programa Conexão Feira do Livro e agora a gente vai com mais um contato com a Patrícia Salvador e Patrícia. Milton, agora estão ocorrendo diversas sessões de autógrafos, entre elas a do jornalista e escritor Paulo Mendes, que autografa um bardo desgarrado. Daqui a pouco, às oito, entre os destaques dos autógrafos, o neurocientista Siddhartha Ribeiro no livro Limear, Uma Década Entre o Cérebro e a Mente. E também do roteirista Miguel da Costa Franco, que autografa Imóveis Paredes. Tudo ali na Praça dos Autógrafos, às oito da noite. Também hoje, às oito, a Bandos Poetês, formada por Ricardo Silvestrin, Alexandre Brito e Ronald Augusto, se apresenta ali no Teatro Carlos Urbim. Era isso por hoje. Patrícia Salvadori, TVE na Feira do Livro. Bem, o programa Conexão Feira do Livro fica por aqui. A gente se vê amanhã, a partir das sete e quinze da noite. E aproveite aqui para visitar a Praça da Alfândega, a Feira do Livro, e também conhecer os locais da Bienal do Merto Sul, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Tchau e até amanhã. Tchau, tchau, tchau.